Quem mandou eu por amor onde era só prazer Quem mandou eu me entregar inteiro antes de ter Quem mandou eu ligar no primeiro amanhecer Quem mandou eu falar de amor antes de ser Dois corações em uma cama Um fala a verdade e o outro engano Um querendo pra vida inteira Outro só dois dias da semana A gente é o que afinal Sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois Eu te amando individual A gente é o que afinal Sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois Eu te amando individual Quem mandou eu por amor Dois corações em uma cama Um fala a verdade e o outro engana Um querendo pra vida inteira Outro só dois dias da semana A gente é o que afinal Sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois Eu te amando individual A gente é o que afinal Sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois Eu te amando individual Você me usando por dois Eu te amando individual A gente é o que afinal Quem mandou eu por amor Eu te amando individual E eu te amando individual Eu te amando individual Que eu te amando individual E aí